Pai, em nome de Jesus, entramos na Tua presença nesse exato momento, para Te adorar, para Te louvar, para glorificar e exaltar o Seu Santo Nome, nesse dia, nesse momento, porque somos 100% dependentes do Senhor. Dependemos de Ti, Senhor, para ter um teto, para ter, meu Pai, as vestimentas, dependemos de Ti para ter o alimento, porque somos que nem uma criança, 100% do Senhor. E a Sua Palavra diz, buscai primeiro o Rei do Céu, a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas na nossa vida. E é por isso, meu Pai, que a Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés, dependemos, necessitamos do Senhor, porque esse mundo está cada dia mais na estreva, na escuridão, na maldade, e a Tua Palavra nos guia o caminho que devemos andar. E é por isso que estamos aqui orando, clamando e adorando ao Senhor, porque andamos na contramão desse mundo, esse mundo perverso, esse mundo, meu Pai, avarento, mas a Tua Palavra joga todo gigante, toda muralha por terra. E é por isso que estamos aqui intercedendo, Senhor, por essas vidas que passam pelo vale da sombra da morte, que estão, meu Pai, na tristeza, na depressão, na ansiedade, na enfermidade, passando luta dentro de casa. Mas Tu és um Deus poderoso, que nada é impossível para o Senhor, assim como o Senhor fez com Abraão, que Sara, rindo atrás da tenda, Tu falaste alguma coisa impossível para Ti, nada é impossível para o Senhor. Um leproso era purificado, um morto ressuscitava, um maestério dava luz, e Tu criaste o céu e a terra com a Tua Palavra. E ainda que essa pessoa está no meio do vale, assim como Ezequiel, Senhor, o Senhor falou, por acaso pode gerar vida, Ezequiel falou, só Tu sabe, mas Tu falaste para ele, profetiza, faz a Tua parte, porque o resto eu farei. Faz, Senhor, essa pessoa está acreditando, essa pessoa está orando, essa pessoa está clamando, essa pessoa está perseverando, essa pessoa está lutando pela sua vida, pelo seu milagre, lutando pela sua casa, lutando pela sua família. Então meu Pai, pega essa pessoa agora, pela mão direita, Senhor, e dá vitória para essa pessoa, dá vitória no seu lar, arranca esse demônio, arranca meu Pai essa depressão, arranca meu Pai essa ansiedade, arranca meu Pai esse câncer, arranca meu Pai esse tumor, essa enfermidade. Ah, Senhor, meu Pai, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria ela vem pela manhã, traga alegria essa pessoa, faz um milagre essa pessoa, faz um milagre essa pessoa. Em nome de Jesus, Senhor, vai alcançando, Senhor, essas vidas que estão necessitadas, Senhor, que estão, Senhor, oprimidas, Senhor, pela mão do inimigo, Pai, em nome de Jesus. Dá uma luz no fim do túnel, Senhor, somente o Senhor pode entrar com a providência, Senhor, na vida, Senhor, dessas pessoas, Senhor, precisa de Ti, necessita do Senhor, porque Tu és o caminho, a verdade e a vida, Senhor, nesse mundo de trevas, Senhor, que a cada dia, Senhor, vai decaindo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, faz a Tua obra, Senhor, Sobre as vidas, Senhor, que estão precisando, sobre as vidas, Senhor, que estão sem vida, Senhor, estão vivendo, Senhor, mas, na verdade, estão sobrevivendo nessa terra, Senhor, mas sem alegria, Senhor, sem força de viver, Senhor, sem alegria, sem esperança, Senhor. Ah, Senhor, Tu és a nossa porção, Tu és a nossa alegria, Senhor, Tu és o nosso socorro, Senhor, presente na nossa angústia, Senhor, vai de encontro, Senhor, essa pessoa que está agora, neste momento, chorando, Senhor, encontra a Senhor desesperada, está sem emprego, Senhor, está, Senhor, em nome de Jesus, precisando de um milagre urgente, Pai. Faz a Tua obra, Senhor, vai alcançando, Senhor, só o Senhor conhece, Senhor, a cada ser humano que está nessa face dessa terra, conhece o clamor, conhece a oração, ó Deus, vai alcançando, Senhor, vai, Senhor, em nome de Jesus, ao encontro desta pessoa, e que o Senhor venha fazer milagre, Senhor, e que Teu nome venha ser exaltado na terra, em nome de Jesus, Senhor, amém. Oh, Deus, faz um milagre, Senhor, na vida dessa pessoa, essa pessoa necessita do milagre urgente, alcança agora, meu Pai, e em nome de Jesus, Senhor, faz um milagre, quebra as cadeias, Senhor, assim como Paulo e Silas estavam acorrentados na cadeia, o Senhor entrou com a providência, porque eles estavam adorando, no meio da luta, no meio da dificuldade, no meio da afronta, no meio da dor, no meio, meu Pai, da humilhação, eles estavam adorando, glorificando, exaltando o Seu nome, e dizendo que era só o Senhor que poderia socorrer, e da última palavra, e o Senhor trouxe o tremor, o Senhor, meu Pai, abriu as cadeias, e através da vida deles, Senhor, houve milagre dentro da cadeia, e está aí essa pessoa, no meio do cativeiro, no meio da prova, no meio da humilhação, mas está orando, está clamando, faz um milagre, Senhor, para o Teu nome ser exaltado, faz um milagre para, meu Pai, o Teu nome ser glorificado, mas usa essa pessoa como uma ferramenta e um instrumento nas Tuas mãos, mas em nome de Jesus, Senhor, profetizamos o milagre urgente, profetizamos a cura, a libertação, profetizamos, meu Pai, a libertação das maldições hereditárias, profetizamos a quebra dos vícios, profetizamos a libertação dentro do lar, essa mulher que luta pelo seu esposo, esse homem que luta pela sua esposa, esse casal que luta pelos seus filhos, entra com a providência, faz um milagre urgente, Senhor, porque eles clamam e necessitam do Teu socorro, são Teus pequeninos, são Teus filhos, que estão passando pelo vale da sombra da morte, então dá ordem aos Teus anjos, o choro pode durar uma noite inteira, a noite representa treva, dor, sofrimento, crise, enfermidade, vício, depressão, ansiedade, problemas, luta no casamento, mas a Tua palavra diz que a alegria vem pela manhã, o milagre uma hora vem, nada melhor do que um dia após o outro, trabalha, Senhor, age, Pai, mas dá o milagre, dá a última palavra, mas muda a história dessa pessoa, muda a história, Senhor, restaura, transforma, cura, liberta, Senhor, profetizamos milagres, Senhor, profetizamos milagres, Senhor, profetizamos milagres, Senhor, profetizamos milagres na vida dessa pessoa, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a sua vida, creia nas promessas, creia que a última palavra do Senhor, lembrando aqui é pastor Edenil Salex, compartilha, dá o like, se inscreve, e até amanhã, a próxima oração, em nome de Jesus, amém.